eu separei para vocês três aplicativos para você ver TV direto aí no seu celular aplicativos aí legalizados tudo certinho para você poder ver uma TV ver um jogo séries instalei esse aplicativo já tem alguns dias fiz aí o teste e resolvi trazer para vocês aqui tá compartilhar com vocês aí esses aplicativos Fala galera tudo beleza com vocês no vídeo de hoje vou trazer para vocês três aplicativos aí de extremos até para você poder tá vendo TV filmes e séries tudo grátis legalizados tá aplicativos aí que estão presentes na Play Store deixe o seu like e é muito importante que você comenta aqui embaixo se funcionou para você ou comenta que funcionou sem mais enrolação Bora lá para os aplicativos e o primeiro aplicativo que separei para vocês aqui é o TV Brasil tá você pode estar entrando aí na Play Store e tá procurando aí por TV Brasil tá pessoal isso gente aqui ó TV Brasil TV ao vivo então já instalei aqui no meu celular vou deixar para vocês depois o link aí e todos os aplicativos que eu falar na descrição do vídeo tá então esse aplicativo ele é muito bom pessoal não precisa fazer nenhum cadastro tá e assim pessoal de cara assim que você abre o aplicativo você já vai ter todos os canais tá tem bastante canais aí para você poder tá assistindo aí tem uma propaganda outra aí tá mas é normal tá é assim que os aplicativos eles faturam né o único probleminha desse aplicativo pessoal vou deixar também para vocês né os pontos negativos e positivos o ponto positivo desse aplicativo é que não precisa fazer cadastro e que ele já tem muitos canais aí liberados para você poder estar assistindo o único defeito que eu encontrei nesse aplicativo é que ele tem muitos anúncios tá então às vezes atrapalha um pouco na hora que você abrir o canal tem que estar fechando aí anúncios tá bora aí pessoal todos os canais aí abrem direitinho tá dá para você assistir bacaninha demais esse aplicativo é TV Brasil e agora vamos para o segundo aplicativo que eu vou mostrar para vocês também tem na Play Store tá basta você pesquisar que é o aplicativo só play é o só play mais e tem esse aqui só play eu testei esse aqui ou só play ele também não precisa de cadastro para você poder tá assistindo tá é um aplicativo bem tranquilo que você tá usando também aqui de cara você já tem é TV né para você poder tá assistindo TV ao vivo tem filmes também pessoal uma variedade enorme de filmes para você poder tá assistindo ou por esse aplicativo que ele separei por categorias tá então você tem aqui filmes de aventura filmes de comédia suspense drama ficção chegando aí na categoria digamos que você quer assistir comédia passando do lado aqui para o lado você tem aí todos os filmes disponíveis para você poder tá assistindo tem bastante canais também pessoal para você poder tá assistindo tá tem a Record News tem a CNN Brasil tem muitos canais aí no aplicativo só play tá e agora vamos para o terceiro aplicativo que é um dos meus preferidos tá que é pessoal o Pluto TV né você basta você pesquisar aí na Play Store né o Pluto TV esse aplicativo aqui o Pluto TV basta você inserir aí um e-mail colocar uma senha e o seu nome o Pluto TV é um dos mais completos que eu conheço tá você já pode deixar aqui nos comentários também qual aplicativo que você usa aí né se você tem um aplicativo de TV você pode deixar nos comentários também compartilha aí conosco nos comentários tá tem muitos muitos realities aqui para você poder tá assistindo tem curiosidades aqui investigação canais de notícias esportes tem muitos canais aí tá tem infantil aí para você que gosta de ver desenhos né animes tem muita coisa bacana aqui no aplicativo Tuto TV se você gostou dessa dica já sabe né deixa o like aí é muito importante sua avaliação e também seu comentário comenta aqui funcionou se funcionou para você se não funcionou comenta aí a marca o modelo do seu celular é muito importante seu feedback o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado ficamos por aqui um grande abraço nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau